Açaí atacadista, a gente vê tanta gente comprando algo especial, deve ter, é isso que a gente quer mostrar agora pra você. Primeiro, a variedade, gente, desse supermercado imenso, tá? Do açaí atacadista, que é um atacadista. Aqui, olha, é mortadela, por quanto vai sair essa, Mariana? É mortadela tubular resende, vendemos a peça e o preço por quilo, R$ 2,29. Ó, ela vende a peça, mas tá fazendo o preço por quilo pra você. Olha a variedade, gente, abre todos os dias. Você quer economizar dinheiro, né? Quer fazer uma ótima compra pro seu restaurante, pra sua lanchonete, pizzaria, dá uma passada aqui, tá? Eles abrem todos os dias, de segunda a sábado, das 8h até as 20h, no domingo, no feriado, das 8h às 14h. Enfim, você vai ter facilidades pra comprar e a gente tem mais preço bom pra você, ó, no presunto cozido, que é esse aí. É o presunto cozido, sadia, com capa e sem capa de gordura. Vendemos a peça e o preço por quilo, R$ 5,85. Olha, preço de açaí atacadista, tá? É esse atacadista imenso aqui, esperando você pra economizar dinheiro no fim do mês. Agora vem cá, que eu tenho um recadinho pra você, ó. Todos esses preços que a gente tá te passando aqui agora, são à vista e pra retirar na loja, tá? Agora tem outras formas de pagamento também, inclusive no cartão Mastercard, né? Mastercard. Aí fazem duas ou três vezes. Duas ou três vezes, mas tem que consultar o cadastro. Aí consulta o cadastro. Agora os preços que a gente tá te passando agora, à vista e pra retirar na loja. Aqui, bacon. É o bacon, é manta pampona, vendemos a peça e o preço por quilo. São três reais e dezenove centavos. Três e dezenove. Caminha um pouco mais. Vamos conhecer mais o açaí atacadista, gente? Pessoal, aproveita mesmo, viu? Quem tem restaurante no chonete, pizzaria, faz salgadinho pra cantina, vem aqui, faça. Não perde tempo não, porque sabe que vai economizar dinheiro e vai comprar em quantidade também, né? Nesse le moço. Esse é o beijinho, né? É o beijinho. Lata de dois quilos e duzentos e cinquenta gramas, R$ 8,98 a lata. R$ 8,98 a lata. Olha o tamanho dessa lata, né? É bastante, é quantidade mesmo, viu? Agora você que tá precisando, vai precisar de farinha de trigo? Tem uma que tá num preço bem especial mesmo. Essa é a Sol, vamos lá. Cinco quilos tem aí? Cinco quilos. Por? Com a compra de cinco quilos, R$ 3,59. R$ 3,59. São quatro lojas no total e todos esses preços que a gente passou aqui valem pras quatro lojas. A vista é pra retirar na loja, tá? Aqui é a Rua Manilha, número... Rua Manilha, 42 e o telefone 294-6000. Aqui é a Rua Manilha.